olá você do outro lado da telinha mais um vídeo pra você olha que lindo fala se não fica parecendo um panetone e fica macio e olha que macio que fica esta receita fica super molhadinho bem úmido além de ficar parecendo um panetone olha as frutas bem espalhadas lindos aqui eu já coloquei então as cinco claras e eu vou batê-las em neve meio pesado para girar então já está ótimo já está entrando em neve só façam isso se os seus pais deixarem tá bom que a tapoer deixa tá mas primeiro vê com seus pais se você pode fazer isso viu como é maravilhosa a peça do speed chefe para fazer a clara em neve e aí gostou agora eu vou reservar a minha clara em neve e vou preparar a massa vou misturar agora os ingredientes na batedeira mas eu não vou misturar com a tampa eu vou usar apenas a batedeira aqui vou colocar então as gemas eu já retirei toda a pedra vou colocar o óleo aqui e vou colocar 3 xícaras de açúcar 3 xícaras de açúcar 1 xícaras de açúcar eu gosto de temperar tanto a açúcar quanto a farinha de peixe agora eu misturo vou colocar um pouco do leite vou colocar um pouco do leite a farinha de trigo que eu vou peneirar também a farinha de trigo que eu vou peneirar também a farinha de trigo que eu vou peneirar também o forninho avisou que já está quente quando você estiver fazendo o seu preparo já deixa o seu forno pré aquecendo tá bom 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 Agora vou misturar bem essa massa, todos os ingredientes aqui na batedeira, vou colocar o restante do leite. Olha que massa linda que fica, está bem misturada, bem homogênea, está linda. Agora aqui eu vou misturar as frutas, mas antes tem um truque que eu vou lhe mostrar qual é. Vou colocar aqui as uvas passas, as frutas cristalizadas, vou colocar um pouco da uva passa preta, vou deixar um pouquinho que é para poder enfeitar o bolo. As uvas cristalizadas, também vou reservar um pouco para poder enfeitar o bolo. E as uvas brancas, também vou reservar para colocar por cima do bolo. E agora aqui eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. E vou envolver todas essas frutas no trigo. A farinha de trigo é para que as frutas não fiquem todas elas juntas no lugar só, todas no fundo do bolo. A farinha de trigo ajuda as frutas a ficarem espalhadas na massa do bolo. Agora é só envolver muito bem essas frutas a massa. Vou colocar agora uma colher de sopa de fermento em pó. Uma não, vou colocar duas, porque a massa tem bastante ingredientes e ela é um pouco pesada também por causa das frutas. Então são duas colheres de sopa de fermento em pó. Vou envolver bem o fermento a massa. Assim que estiver misturado bem eu vou colocar as claras em neve. E agora aqui eu acrescentei as raspas do limão para poder colocar na massa. Que é essas raspas aqui que vai dar toda a diferença, aquele perfume gostoso, como se fosse um panetone. E eu ralei o ralador da prática, eu não usei a base dela. Eu apenas peguei o ralador e coloquei por cima aqui da batedeira e ralei nessa parte desse ralador aqui champradinho. Agora aqui eu vou colocar a clara em neve. Vou envolver bem. Vou colocar numa forma untada e enfarinhada. Olha que massa mais maravilhosa. Veja que massa linda. Muito linda. Agora eu vou levar ao forno que já pré-aqueceu a 180 graus de 40 a 50 minutos. E aí, tá gostando da receita? Então não esquece do joinha, tá bom? E no final do vídeo, quando terminar de assistir todo ele, aí você compartilha em todas as suas redes sociais, com todos os seus vizinhos, seus amigos. Estão novos aqui, sejam todos bem-vindos. Você que me acompanha desde o começo, muito obrigado. Quero pedir para você também fazer uma visita lá no outro canal. É um canal diário. É uma leitura da Bíblia. Então faça uma visita lá. Se você gostar, aproveita, se inscreva e ative o sininho. E você que já está inscrito lá no outro canal, no Bíblia Sagrada e Manual da Vida, não esquece do joinha e de compartilhar. Para que o outro canal seja recomendado para outras pessoas. para também poderem ouvirem a Palavra de Deus, tá bom? Olha, eu preciso mostrar ele assadinho. Que lindo, que maravilhoso que ele está. Olha isso. Ele está lindo. Olha como ele cresceu bem. Como ele ficou lindo. Ele ainda está quente. Eu vou deixar ele esfriar um pouco. Para poder depois desenformá-lo. Mas ele está lindo. Olha, agora o bolo eu já desenformei. Já coloquei ele aqui num prato, numa travessa bonita. Coloque numa travessa que você tenha na sua casa. Eu coloquei nesse prato. É um prato simples, tá bom? Mas o que importa é você fazer as coisas com carinho. E oferecer para a pessoa que você gosta o que você faz. E esse bolo está muito lindo assim. Imagina ele depois com a cobertura, com as frutas por cima para enfeitar. Ele está muito lindo. Ele cresceu muito bem. Esse bolo, se você quiser, você pode fazer em duas formas menores. Aí vai dar dois bolos. Mas eu fiz numa forma só. Pode ser que você esteja ouvindo um somzinho meio no fundo. É que eu estou com o ventilador ligado aqui do lado. É porque o calor está demais aqui. Então, para estar gravando, eu tenho que aproveitar a iluminação das janelas que estão de frente comigo. E das lâmpadas aqui do lado. Então, fica mais quente ainda. Então, releve por favor, tá? Esse barulhinho que você está ouvindo aí no fundo. Então, aqui está o bolo. Olha que lindo que ele ficou. Ficou bem alto. Ficou maravilhoso. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro. Aqui eu tenho o suco de quatro limões. E eu vou preparar como se fosse uma ganache. Está colocando aqui por cima do bolo. Aqui está o açúcar de confeiteiro. Vou pegar uma tigela para fazer a preparação aqui para estar colocando no bolo. Vou colocar ele um pouquinho aqui de ladinho. Vou colocar aqui. E agora eu vou misturar aos pouquinhos o caldo do suco do limão aqui. Para poder preparar aquela caldinha. Tem que tirar aos pouquinhos para não desandar a calda. Agora a calda está como eu quero. Ela não está nem tão líquida e nem tão espessa. Vou colocar por cima do bolo. Pode colocar assim aleatoriamente. Não precisa colocar bonitinho, sabe? Pode colocar assim de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque esse aqui fica bonito no bolo. Lembra que eu tinha reservado as frutas? Agora eu vou colocar por cima para estar enfeitando. decorando o nosso bolo. Vou colocar as frutas cristalizadas. Colocar as uvas pretas. Agora eu vou colocar as uvas passas brancas. Aqui ao redor vou colocar uma ameixa. E vou intercalar com o damasco. Agora eu vou cortar um pedaço. E mostrar como que fica por dentro. que no pan. Ouija? Vamos lá. Agora eu vou experimentar esse lindo bolo, que além de lindo, deve ter ficado muito saboroso também. Olha que lindo. Lindo, muito bonito. Está lindo demais. Lindo, muito bonito. Olha como ele desmancha de tão macio, tão fofinho que está. Lindo, muito bonito. E o óleo não deixa que fique batumado e nem pesada a massa. Muito gostosa. Sei que essa receita não é tão barata, mas é uma vez só que a gente faz. A gente podia fazer sempre, não é mesmo? Mas como é para uma data comemorativa e é para você passar com seus parentes, com seus entes queridos, com seus amigos, então faça um bolo desse que ele fica muito gostoso, muito macio. Espero que você tenha gostado dessa receita, desse bolo. Agora faça para o Natal ou faça para o Réveillon. É uma receita fácil de fazer. Você viu como foi preparado. Não conseguiu de batedeira, elétrica, nem de liquidificador. Foi muito fácil para misturar os ingredientes. O que está um pouquinho mais caro são as frutas cristalizadas. Elas carecem um pouco mesmo no orçamento. Mas como é uma vez ou outra ou só no fim de ano, então não custa a gente comprar umas frutas cristalizadas bem selecionadas, de boa procedência, de boa marca. E preparar uma receita como essa, não é verdade? Você que chegou agora há pouco aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Te convido a vocês fazerem um tour aqui no canal. Tem bastante vídeos com muitas receitinhas muito fáceis e econômicas de se preparar. Ah, e não esquece, por favor, faça uma visitinha lá no outro canal, no Bíblia Sagrada, o Manual da Vida. Garanto que você vai gostar. Vai estar aqui embaixo no box de informações o link do canal Bíblia Sagrada, o Manual da Vida. É só clicar em cima que você será direcionado a ele. Gostando, se inscreve e ative o sininho para ter futuras notificações. São leituras diárias que eu faço lá no outro canal. Agora que você viu a forma de preparo, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ameixa sem caroços, uva passas brancas, uva passas pretas sem sementes, damasco, frutas cristalizadas, ovos, leite, farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, speed chef, a batedeira, 4 limões, ou quanto baste, reservar raspas de 1 ou 2 limões. Você vai precisar também da Eco Twist. Caso você não tenha nenhum desses materiais da Tapoeira, não tem problema nenhum. Você pode fazer mesmo assim essa receita. A Eco Twist eu vou usar para esses primeiros limões. Se gostou, não esquece do joinha, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, em todas as suas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje. Te desejo um Feliz Natal. Que você possa reunir seus amigos, seus familiares. Porque nós temos sempre o Deus, nosso Senhor Jesus Salvador. Que essa data seja uma data feliz de comemoração de um nascimento. Nascimento, que é o nascimento de Jesus Cristo. Nós não sabemos, acredito que ninguém saiba realmente a data exata, correta do nascimento de Jesus. Mas como a gente precisa ter uma data específica para um aniversário, então foi escolhida a data do 25 de dezembro. Mas a comemoração que eu faço para o Natal em si é realmente o nascimento de Jesus. Porque se ele não tivesse nascido, como que ele iria morrer para nos salvar? Para me salvar e salvar a você. Não é verdade? Então, tenham um Feliz Natal cheio de saúde, de muita paz que a gente precisa. Então, até o próximo vídeo. Tchau!